Olá, queridos estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta. Material necessário para a aula de hoje é um caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e um dicionário. Um instante para você organizar o seu material e eu já volto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti em seu caderno a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu já volto. Música 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 Na aula anterior, estudamos o texto esperto para cachorro. Fizemos a comparação do artigo científico com a fábula. O texto esperto para cachorro é um texto científico e o cão e o osso é uma fábula. Então, a estrutura, o gênero textual é diferente. Estudamos também o texto tamanduás, tatuas e preguiças são parentes, também é um texto científico. Também vimos o suporte de onde foi publicado esses textos científicos. Foi publicado na revista Ciência Hoje para Crianças. Também vimos as curiosidades sobre os tatuos e os bichos preguiça. Também realizamos várias atividades de múltipla escolha. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Vocês visualizam aí na tela de vocês a logo de olho nos textos. Como nós estamos estudando profundamente os textos, aparece sempre essa logo, que é a combinação de linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por que e para que estou lendo? É necessário nos questionarmos por que e para que estou lendo. Estou lendo para saber uma informação, exemplo, uma notícia ou um artigo científico? Ou estou lendo para aprender a montar alguma coisa? Por exemplo, se eu compro uma bicicleta pela internet, eu vou receber junto com a bicicleta o manual. Então, eu estou fazendo a leitura para aprender a montar. Ou se eu compro um guarda-roupa, por exemplo, o manual vem acompanhado com esse produto. Onde o texto foi publicado? Será que esse texto foi publicado em uma revista, em um jornal, site ou portal? Qual é o assunto, o tema do texto que eu estou lendo? Será que é sobre o meio ambiente? Será que é sobre animais e estimação? O texto me lembra de outros textos que já conheço? É muito importante refletirmos a respeito disso. O texto que eu estou lendo, será que eu já li alguma coisa a respeito desse assunto? Quem escreveu o texto? Será que quem escreveu é um escritor? É um jornalista? Ou é um cientista? Qual a finalidade do texto? O objetivo do texto será que é informar? Ou é narrar? Ou é de argumentar? É importante refletirmos a respeito disso. O que eu já sei sobre o assunto? Será que eu já tenho algum conhecimento a respeito desse assunto, do texto que eu estou lendo? Se eu já sei alguma coisa, eu posso inferir informações com as novas que eu vou aprender. Conheço o vocabulário? Se eu não conheço, é muito importante pesquisar no dicionário ou no dicionário online, para que eu possa compreender de forma completa o objetivo, a finalidade desse texto. Quais informações novas encontrei no texto? Será que eu já sabia tudo a respeito desse tema? Ou eu não sabia? É importante refletir a respeito de cada finalidade que nós vimos aqui, cada estratégia que nós acabamos de refletir. Os textos são lidos todos da mesma forma? Não, nós conversamos em aulas anteriores que não. Cada texto, ele é muito específico, tem um objetivo. O cão e o osso, por exemplo, que vocês estão visualizando, é uma fábula. Então, essa fábula é um texto de ficção. Não tem o objetivo de informar. Ele narra uma história. Olha, isso quer dizer que ele não tem compromisso com a verdade. Diferente com os textos publicados na revista Ciência Hoje para Crianças. São textos científicos que têm o compromisso com a verdade. Porque é um texto não ficcional. É um texto de divulgação científica. Dê olho nas informações do gabarito. Você vai registrar em seu caderno exatamente como você está visualizando na sua tela. O gabarito que é composto pela coluna com os números. A partir do número 1 vai até o número 10. Segunda coluna, letra A. Terceira coluna, letra B. Quarta coluna, letra C. E quinta coluna, letra D. Um tempinho para você registrar em seu caderno e eu já volto. Música 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 Agora que você já registrou o gabarito no caderno, Observe, a imagem é da capa da revista Ciência Hoje para Crianças. E ao lado, nós temos ali o título do texto que nós faremos a leitura daqui a pouco. Por que existem planos para proteger os animais brasileiros? Esse texto que nós vamos ler daqui a pouco foi retirado dessa revista Ciência Hoje. Leiam comigo o texto. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Há aqui centenas de milhares de espécies de seres vivos, muitas endêmicas, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar. A riqueza de espécie brasileira é tão grande que os cientistas continuam encontrando criaturas novas todo dia. Isso mesmo, todo dia os pesquisadores divulgam a descoberta de alguma nova espécie brasileira. Mas nossa biodiversidade corre perigo, pois milhares de espécies estão em risco de extinção. O motivo é principalmente a destruição dos ambientes naturais nos biomas brasileiros. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas. Por isso, de tempos em tempos, cientistas do Brasil inteiro se reúnem para avaliar quais são as espécies em perigo de extinção por aqui. As espécies ameaçadas geralmente têm uma população pequena, vivem em poucos lugares ou já tiveram a maior parte de seu habitat original destruído. Para evitar que as espécies ameaçadas sejam extintas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Ambiente, criou o Plano de Ação Nacional para a Conservação. O nome já diz muita coisa. É um planejamento de ações que o país deve desenvolver para garantir a conservação das espécies. Em alguns casos, é elaborado um plano de ação, PAN, para uma única espécie, como a onça-pintada ou tatu-bola. Essas espécies estão em situação tão crítica que mereceram um plano só para elas. Mas há ocasiões em que a meta é maior, como a de conservação dos papagaios da Mata Atlântica ou dos anfíbios e répteis da Serra do Espinhaço. Para elaborar cada plano de ação, o ICMBio se une a outros órgãos do governo, pesquisadores, organizações não governamentais, empresas e gerentes de unidades de conservação, como parques e reservas biológicas, como a União faz a força. Juntos, eles analisam quais problemas ameaçam a preservação das espécies e como devemos agir para superá-los. Precisamos ter consciência da importância que cada espécie exerce no ecossistema e unir esforços para garantir que sejam preservadas. Divulgue essa ideia e confira alguns planos de ação brasileiros na CHC Online. Henrique Caldeira Costa, Departamento de Zoologia e Universidade Federal de Minas Gerais Então, acabamos de ler um artigo científico. Atividade 1 De acordo com o texto, o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Sobre isso, é correto afirmar, letra A, aqui encontram-se poucas espécies de seres vivos. Letra B, não se descobrem espécies de seres vivos faz tempo. Letra C, não há dados sobre a biodiversidade no Brasil. Ou letra D, a riqueza de espécies brasileiras é muito grande. Um tempinho para você registrar no seu gabarito a resposta correta. E eu já volto! Tchau! 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 Vamos conferir Atividade 1. De acordo com o texto, o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Sobre isso é correto afirmar. Letra A, aqui encontram-se poucas espécies de seres vivos. Letra B, não se descobrem espécies de seres vivos faz tempo. Letra C, não há dados sobre a biodiversidade no Brasil. Ou letra D, a riqueza de espécies brasileiras é muito grande. Letra D, a riqueza de espécies brasileiras é muito grande. Registrou no seu gabarito a letra D. Essa informação está no início do texto, no primeiro e segundo parágrafo. Atividade 2. No trecho, há aqui centenas de milhares de espécies de seres vivos, muitas endêmicas. A palavra destacada significa letra A, que estão em extinção. Letra B, que não existem em nenhum outro lugar. Letra C, que só existem na África. Ou letra D, que só existem na Ásia. Um tempinho para você registrar a resposta no seu gabarito. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos conferir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto